Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Bora mais uma Team 10, vamos nessa! Roma 2000 de rating aqui no chess.com, vamos ver quem aqui aparece em uma partida de 10 minutos pra gente ir comentando. Será que hoje a gente chega em 1770 já? Vamos lá, um indiano, hein? E é um dama, vamos jogar uma índia do rei? Ou não? Vamos jogar um gambito da dama aceito, Grunfeld, o que vocês querem aí? Vamos jogar uma índia do rei? Faz tempo que eu não jogo a índia do rei, hein? Vou tentar, hein, galera? Vou tentar jogar uma índia do rei aqui, G6, vai, vamos lá. Avalo C3, expo G7, E4, D6, vamos ver. Faz tempo que eu não jogo isso, hein? Vamos lá, vamos arriscar pra poder ficar interessante também a nossa série aqui, né? Bom, por enquanto a gente segue com o fianqueto. Ele também fianquetou. Engraçada a maneira com que ele tá desafiando a nossa índia do rei com o fianqueto, né? Tá, a gente vai jogar com D6 e E5 mesmo? Acho que sim, acho que sim. Vamos seguir a índia do rei padrão. Vamos jogar um A5 aqui, controlando a expansão com B4. Tô esperando ele jogar cavalo C3 e E4. Engraçado, ele não tá jogando, né? Vou jogar com o cavalo BD7, dando reforço pra E5. Ele vai jogar com o fianqueto dos dois lados. É interessante isso daqui, hein? Uma índia do rei diferente já. Uma índia do rei certamente diferente. Eu vou jogar com C6 essa índia do rei daqui a pouco. Bom, primeiro E5, vamos ganhar espaço no centro, precisamos. Depois eu acho que eu vou jogar com C6, dá uma C7, F5. Vamos ver como é que vai ser isso aqui. Bom, aqui, tomar. De peão, não quero trocar. Aqui, veja a importância de eu jogar um C6 aqui, né? O quê? Ah, mas agora mudou tudo. Ele jogou desta maneira? Agora mudou tudo, né? Agora não sei se eu quero jogar C6 mais, mas acho que eu quero. Continua sendo bom. Continua sendo bom. O que ele vai jogar? Bispo A3, torre 8. Vamos lá. C6 acho que é um bom lance ainda. Tô pensando em lances como Dama E7, mas talvez não vai mais dar daqui a pouco, né? Olha só, ele deixou jogar Dama E7. E tá deixando eu atacar aqui também, mas aí cai aqui. Eu vou jogar com Dama E7. Tô curioso. Dando a casa de D8 pra torre, ele pode querer jogar um A4 com Bispo A3, né? Mas não dá tempo de fazer nada isso. Eu jogo a torre em D8 primeiro, jogo o cavalo C5 e tudo mais. Ele tirou a Dama. Tá legal essa partida, tá legal. Vamos jogar na estratégia aqui pelo visto, né? Então tá bom. Vamos lá. Vou colocar a torre aqui em D8 já, me antecipando aos possíveis ataques no futuro. E provavelmente vou querer colocar o cavalo lá no centro. Pra onde eu vou desenvolver o meu Bispo de Casas Claras? É que não está muito claro, né? Pra onde vai o Bispo de Casas Claras é que não está claro. Muito bem. Cavalo G4 não faz nada. Bispo F8 não precisa. B6 aqui. Eu tô pensando em jogar. Tô pensando e já joguei, né? Pensando em jogar B6. Já joguei aqui o B6, mas a ideia é poder tirar o Bispo e conectar as torres pra poder tirar o cavalo e retomar de torre. Opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu ver como é que ficou na tela. Eu cliquei em alguma coisa e desfez aqui o layout, mas acho que consertou, né? Bom, beleza. Bispo aqui atacando o nosso cavalo. Nossa, como é que eu fiz isso, hein? Tem um bug aqui na tela. Atacou o nosso cavalo. Certo. Desprotegeu essa diagonal. Eu vou atacar a diagonal. Vou atacar a diagonal. Vamos ver o que ele vai fazer agora. Eu gostei porque enfraqueceu aqui E4. Eu já conectei minhas torres. Eu acho que esse lance foi uma imprecisão, né? A não ser que ele me mostre alguma coisa aqui especial que eu não tô vendo, mas... Eu acho que ele perdeu um tempo. Ou dois, porque ele vai ter que voltar o Bispo daqui a pouco. Eu acho que aqui ele já cometeu um erro aqui. E esse é o lado bom, às vezes, dessas posições mais estratégicas. O cara não sabe muito o que jogar, né? Ele tinha lances aí, sei lá... A3 pra jogar um B4. Não sei exatamente também como ele vai seguir aqui, né? Mas é isso. Por enquanto, ok. Bispo B7. A gente quer tirar o cavalo pra F8. Depois pra E6. Ou então diretamente pra C5, né? Também eu gosto muito. É, já atacando aqui. Atacando aqui. E depois eu posso ir pra E6 se eu precisar, né? É, eu acho que eu gosto mais. Gosto mais. E aqui a gente já tá ameaçando tomar e ganhar coluna. Porque ele não vai poder tomar de torre que ele tá protegendo aqui agora, né? Não, se bem que ainda tá seguro. Ainda tá seguro. Bom, vamos lá. Vamos melhorar a posição do cavalo. Estamos impedindo o cavalo A4 também. Que era um lance que ele poderia jogar, né? Aliás, ele pode tirar o cavalo e começar a atacar aqui. Eu vou ter que tirar esse outro cavalo aqui. Jogar alguma coisa assim. Pra defender lá, né? Ah, cravou! Ele quer jogar cavalo A4, é isso? Bom, vamos lá. Vamos trocar. Tentar ganhar essa coluna aí. Vamos atacar a torre. Será que ele vai trocar? Eu tô achando que ele vai. Joga bem o Amol Pandare. Joga bem aqui, ó. Acho que vamos ter trabalho. Vamos ter muito trabalho. Agora, a vantagem é que esse cavalo vai ficar solto, né? Eu tô pensando aqui na seguinte situação. Bispo toma e cavalo toma, né? Aí, eu tô pensando em seguir com o cavalo toma. E se der uma toma... Bom, vamos ver. Bom, tem esse também, né? Hum... Esse é muito bom. Pressiona aqui, pressiona lá. E já faz aqui também o ataque, né? Então, vai. Dama D4 jogado. Pressão no peão, pressão no cavalo. Não tem F4. Peão do C6 está defendido. Temos alguma compensação aí pelo peão, né? Para de bíspos. Vambora. Vambora. Minha ameaça já é cavalo por E4, né? Além de eu atacar o... Ok? Ele atacou a dama. E agora, hein? Como que eu continuo pressionando? Não dá. Não dá para continuar pressionando. Ai, ai, ai. Cavalo aí, né? Tomar. Esse aqui não funciona, né? Não, certamente não funciona. Danado, hein? Danadito. Danadito. Joga bem o Amor Pandare. Joga bem. Temos um peão a menos aqui. Par de bíspos. Partida bem difícil aqui pela frente. Certamente uma partida difícil. Caramba, o bispo H3 dele, no final das contas, até que foi bom, né? Ó, o cara... Tô impressionado. Tô impressionado. Ele vai me cravar, é? O bispo C8, ele vai me cravar. Caraca. Que isso? Good game aqui, acabou já? Caraca. Eu não posso jogar aqui, ele me crava, né? Aí eu tenho que me defender. Good game aqui, acabou. Meu... Que isso? Vou ter que jogar aqui, ó. Loucura, hein? Que loucura, hein? Joga demais. Bom, aqui vamos tentar jogar... Nossa, ele vai vir o que agora? É, esse cavalo E4 aqui. Caraca. Atacou ali. Vai, dama E7. Protege aqui. Ataca lá. Cinco minutos, quatro minutos. Tentar colocar o cavalo em E6, talvez, né? Meu bispo tá sem jogo. D1, C3. Fez a proteção e atacou aqui. Meu Deus. É sério isso? Caraca. Vamos tentar alguma coisa diferente aqui. F5. No desespero já, né? F5, lance do desespero já. Se ele tomar uma passanha, ele é monstro. Vai deixar o cavalo, vai tomar o meu bispo. Depois tem check lá. Eu tô impressionado com o bispo dele em H3, como ficou bom. Tô impressionado com esse cara. Fazendo uma bela partida. Bom, vamos nessa. Aqui a gente criou um pouquinho de confusão, né? Mas ele vai jogar aqui. Vai ser preciso. Tá jogando preciso até agora. Ele deve acertar um bom lance aqui. Vamos ver. Minha esperança é o tempo aqui, galera. Sendo bem sincero. Eu tenho um par de bispos, tudo, mas... Já começa a ficar estranho aqui, né? Bom, a gente tem algum contra-jogo. Se ele tomar uma passanha, eu vou tomar de cavalo aqui, viu? Tá, ele recuou. Ele segue atacando aqui. Eu posso seguir com o dama C7, mas meu cavalo fica completamente sem jogo, né? Completamente sem jogo. Se ele tomar aqui, tá caindo aqui, né? Ah, mas depois ele joga o quê? Não, não tem nada. Certo. G5 é muita ousadia, né? Bispo C8 não faz muita coisa. Bispo C8, dama toma, bispo toma. É, vai. Não tem algo melhor, né? Ou pelo menos não é fácil de achar alguma coisa melhor aqui por enquanto. Foi para as trocas. Jogou rápido aqui, hein? E até que jogou rápido aqui. Vai jogar dama aqui? Como é que eu faço agora, hein? Acho que eu vou ganhar a dama dele. Não, não dá. Dama aí, rei F7, é isso? Dama D8, rei F7. Se ele tomar o bispo, dama check não, o cavalo volta. Vou ter que jogar dama E6. Não é? Não é? Uh! Cavalo atacando. Para onde vai esse cavalo? Para cá, é? Ele quer ir para G5, é isso? Dama E7, então, será? Vai. Controlando C5, controlando D8, controlando G5. E aqui eu vou jogar G5 e G4. Não tem outra coisa, né? Bom, talvez tirar o cavalo. Tirar o cavalo. É isso, é isso. Vamos lá, Rafa. Tem jogo. Aproveitar que ele demora bastante para fazer os lances, né? Vamos lá. Para onde você vai levar esse cavalo? E o bispo? G5 aqui, interessante, hein? Ele vai ficar com o bispo meio preso, né? Vai, vamos complicar. Dois minutos aqui. Amor fandare. E agora a gente criou uma confusão aqui da boa, né? Da boa, porque a gente ameaçou o garfo e ameaçou ganhar o bispo, né? De duas maneiras. Porque mesmo que ele tire o rei, aí vem garfo. Então, aqui eu acho que a gente... Não sei se está melhor. Olha, eu continuo achando até que ele deve estar melhor aqui, mas... Pelo menos trouxe alguma reação aqui, né? Trouxe alguma reação. Amor fandare. É, é isso que ele tinha que fazer, com certeza. E agora eu tenho que tentar segurar a bronca aqui. É isso. Bom, dois, quatro, seis, dois, três. Ele tem três peões. Vamos proteger aqui o nosso... Os entornos do rei. Deixa eu ver uma coisa. Aqui eu estava querendo fazer uma armadilha, né? E ganhar dama. Só que o problema é o seguinte. É o peão... É o... Ele toma aqui, né? Vamos ver isso aqui. É. Então... E aqui está atacado também. Então, para de querer achar alguma sacanagem aí e só defende, né? Talvez dama F6 aqui. E aí? Como é que a gente vai seguir no jogo? Vai seguir dessa maneira assim? Tem uma sacanagem aí, né? Vamos lá. Vamos tentar fazer um golpinho aqui. Que é o seguinte. Eu defendi, né? Aí eu vou jogar assim. Ele vai tomar e eu jogo esse, ó. Cheque. E cai a dama. Vamos ver se funciona. Aqui ele vai jogar um pouco mais rápido. Agora com o tempo caindo. Posição perigosa. Esses peões passados avançando. Vamos tentar o golpinho que eu falei. Vamos tentar na golpeta. Aqui ele tem dama por, né? Não caiu no golpeta. Aqui esse lance é interessante. Fechando a dama e dando a diagonal. E levando o cavalo. Vai. Tá bom. Dá para jogar. Ele tinha a dama por F5 ali, eu acho, hein? Muito bem. Aqui a gente vai... Ele atacou aqui. A gente vai jogar primeiro cheque. E depois defender o peão e bloquear a dama. Defendemos aqui o peão. Bloqueamos a dama. Bispo tem passagem. Aqui a gente pode pensar em algumas ideias assim, ó. Com mate. Tá. Ele se antecipou. Ok. Se antecipou esses perigos. Aqui a gente pode trocar. Colocar a dama em C6. Passar a dama lá por trás. É legal, hein? Vai jogar F3, né? Vai jogar F3 aqui, eu acho. Ufa! Levou mate. Aí pronto. Galera! Foi difícil a partida, hein? Tinha que jogar F3 aqui. Eu acho que ainda ia dar trabalho. Foi difícil essa partida. Ele jogou muito bem. Ele jogou muito bem. Eu fazia tempo que eu não jogava em Dia do Rei. Eu joguei mal a abertura, né? Eu fiquei muito pior. Agora, o cara realmente teve umas ideias muito legais durante a partida. Eu realmente dei sorte que o tempo dele começou a ficar ruim. Ele começou a jogar mal de repente, né? Bem pior do que ele estava jogando a partida toda, né? Ele jogou muito bem a partida. Vamos puxar a revisão. Vamos lá. É sério, galera. O cara jogou muito diferente do final agora, os últimos anos, do que ele jogou a partida toda. Realmente faltou... Ele no tempo pressionado foi outro jogador, né? Vamos lá. Vamos ver aqui o gráfico. Mas caramba, foi dureza. Foi dureza. Amolpandaré. Que isso. Foi dureza. Jogou muito bem. Eu devo ter feito uns erros ali no de abertura. Vamos ver o que aconteceu, né? De repente eu fiquei muito mal ali. Muito... Olha só. Ele jogou demais, galera. Até esse lance aqui, ó. Qual que é o lance? Que ele... É o Rei G2, né? Até o lance Rei G2, ele jogou muito firme. Muito, muito, muito firme. É até o lance... Qual que é? Até o lance 28, né? Até pra fazer um teste, ó. A gente pega aqui até o lance 28, ó. Até o Dama E7 aqui, ó. E a gente cria uma... Uma análise aqui, ó. E dá uma olhada até antes do... Até esse lance, né? Pra ver a precisão aqui do cara. Eu chuto que é acima de 85. Chuto que é acima de 85. Foi a precisão das brancas até aquele lance que ele começou a errar, né? Vamos ver. O Rei G2 lá. Quem queria Rei G2? Foi o lance que... Deu pra gente, né? Ele fez meio com pressa, né? Realmente foi um lance estranho o Rei G2. Totalmente diferente do que ele jogou a partida inteira, né? Ele foi na pressão do tempo, provavelmente. Ele fez um lance que ele não cometeu esse tipo de... Olha lá. 92,6% de precisão até esse momento, né? Só não foi mais porque ele fez alguma coisinha aqui, ó. Aqui esse cavalo D2 dele aqui, né? Mas ele ainda continuou com vantagem, né? Continuou com forte vantagem. Então, se não fosse por isso, ele estaria com quase 99% de precisão, ó. Quase tudo melhor lance. Lance excelente. Estaria com os 95% de precisão aí, tranquilo, né? Então, até aí ele jogou muito preciso. Muito preciso mesmo. E depois, dali pra frente, quanto tempo ele já tinha no relógio aqui? Dois minutos e meio? Dois minutos. Aí ele começou a jogar o que ele não jogou a partida toda, né? Tudo que ele fez de maestria na partida, 95% de precisão. Então, aqui ele fez um lance que jogou tudo pra água abaixo. Então, vamos lá. Vamos tirar aqui os nossos aprendizados. Porque a gente errou aqui e deixou isso acontecer, né? Eu errei aqui. Então, vamos lá. Por enquanto, segue aqui a defesa em dia do rei. Esse A5 aqui foi uma invenção, né? Mas não é ruim, não, né? O que que manda jogar aqui no... Até existe esse A5, ó. Mas aqui, cavalo BD7. Desenvolver peça, né? Desenvolver peça, né? Toma vergonha nessa cara. Agora, cavalo BD7. Por enquanto, ainda é teórico isso, ó. E5. Ainda tem bastante partida jogada nesse tipo de posição, né? E esse E4 aqui dele. Beleza. Acho que a abertura até aqui foi ok. Aí eu segui aqui com C6. Tá de bom tamanho. Bispo B2, Dama E7. Dama em C2 foi jogado, Torre D8. Até aqui tá bom. Vamos ver onde é que eu comecei a jogar esquisito. Cara, Bispo H3 dele foi muito interessante. Eu critiquei na hora, mas foi sensacional aqui esse lance. Foi sensacional. Ele ficou com uma boa atividade, o Bispo, né? Aqui eu joguei com o Bispo B7. Até aqui tá o certo. Agora aqui começou a... Ah, cavalo C5 foi muito ruim, né? Mas aqui eu tenho que jogar o quê? Tá difícil de achar lance aqui já. H5, Bispo F8. Bispo F8 eu até tava pensando em jogar. H5 eu não considerei. Qual que é a ideia de H5? Bispo A6 é outro lance. Tá meio sem lance aqui, né? Acho que a ideia é essa. Jogar um H5, Bispo A6, Torre B8, né? Tá meio sem lance aqui. A hora que eu joguei esse eu me comprometi. Eu tirei a defesa do peão central, né? Aí realmente ficou difícil. Bispo A3 exclama. Aí aqui teria que jogar um Dama C7 saindo da cravada e mantendo a proteção, né? Aí eu troquei. Mas ainda tá bom. Aí Torre D8 foi onde eu me afundei. Torre D8 aqui. Depois aquele Dama D4 também que foi bem ruim, né? Mas aqui eu comecei a me afundar. Dama C7 melhor, né? Aqui realmente pendurei o peão. Pendurei o peão. E ele foi pra cima. E agora Dama D4 foi muito ruim. Porque eu não vi o cavalo F3 dele voltando. E ficou ruim mesmo. E era natural ele voltar o cavalo, né? Eu devia ter visto. Dama E7 aqui um pouco melhor. Ainda tem jogo. Mas esse foi ruim. Agora ele ficou muito bem. Muito bem na parte. D5. Cavalo E8 única. Cavalo E4 vindo pra cima. Dama E7. Aqui a gente fez o nosso trabalho também de criar resistência F5. Aqui eu gostei do F5 que a gente jogou aqui. Um bom lance, né? Tava quase sem lance. E aí deu boa, né? Aqui ele já começou a errar um pouquinho. Aqui ele dá uma pequena deslizada, né? E por F6 ampassando melhor. Cavalo por F6 e tal. Ele dá essa pequena deslizada. A gente joga com o bispo em C8. Dama por A5 caiu o peão. E a gente joga o bispo por E5 aqui. Ele ainda tá muito bem. Cavalo toma, dama toma. E aqui ele tinha que jogar o dama D8, né? Foi estranho mesmo ele não ter jogado. Ele seguiu com o cavalo F3. Ainda assim ele tá melhor. Aqui dama em E7. Rei G2. Aqui esse lance não faz nenhum sentido, né? Aqui ele tem que... Bispo G2. Qualquer outra coisa. Rei G2 realmente jogou tudo por água abaixo. E o único lance que castiga a gente achou, hein? G5. Tô orgulhoso aqui. Tô orgulhoso porque xadrez é isso, né? Eu sei que eu sabia que eu tava pior aqui. Mas eu tinha que também buscar... Não sou só eu que erro, né? Senão tem alguma coisa errada. Então agora ele errou também. Agora ele mandou bala nesse lance. É o melhor lance da posição. Lance brilhante. Olha só. Fantástico, né? Não, o cara jogou muito bem. Tirando esse lance estranho Rei G2. Todo o resto que ele jogou foi espetacular, né? Aí aqui eu fui pro golpinho. Mas esse foi ruim, ó. Dama por F5. Depois que eu fiz eu falei, nossa, esse é ruim. Mas aqui ele tá com minuto, ó. Ele já não sabe mais o que ele tá jogando. Dama E3, né? Aqui é tentativa de golpes. Agora ele errou mesmo. E aqui a gente foi ficando bem. Aqui tinha o quê? Dama em A1. Olha só. Dama 1 vence o jogo. Ah, Dama 1. Cavalo D4. Dama B2. Dama C1. Vamos ver essa linha aqui. Olha só que loucura isso. É forçante, ó. Cavalo D4. Só tem agora rei D2 ou rei E3. Tanto faz. Aí aqui, Dama C1. O rei tem que cobrir de dama única. E aí tinha o quê? Dama H1. Difícil a sequência, né? Ameaçando o mate. Cubo mágico aqui, né? Tinha sequência de cubo mágico aqui. Da hora, da hora. É, não tem defesa. Não tem defesa. Uou, legal demais. Se Dama D3, tentando dar a casa de D2 pro rei. Bispo E4. Que isso, hein? Que isso. Aí Dama C3, Dama F3. Vamos ver. Rei D2. Dama por F3. Ah, é longa a sequência, hein? É longa. Bispo D1, Bispo F3. Aí se rei C1, Cavalo E2. É, é longa, é longa. Mas é fantástico. Aqui vai pro mate. Rei C1, Bispo E4. E não tem como escapar. O Dama C2, checkmate, né? É, de fato, tinha uma sequência com Dama 1 ali. Fantástica. Aqui eu segui com Cavalo D4. Ainda assim, um bom lance. Mas não espetacular quanto essa sequência que a gente acabou de ver. Aqui ele jogou com Bispo G2. Se defende bem, né? Meu, esse cara joga. Tirando um detalhe ou outro, o cara joga legal, né? E aí ele foi pra esse lance rei F1 também, no desespero aqui da posição. Ele tinha que jogar um F3 aqui. E como eu falei, aqui eu não sinto que eu tô ganhando, não. Isso aqui é perigoso, né? Isso aqui é bem perigoso. Ia ter muito jogo ainda pela frente. Muito jogo. Partida legal, galera. Partida difícil, partida legal. Jogo bem aí o adversário. E não fosse um ou dois deslizes aí. É, galera. Essa turma de 1.700, 1.800 vai ficando mais difícil. Mas é isso. A gente vai avançando rumo a 2.000 de rating. Muito obrigado pelo seu apoio e pela sua audiência. Um grande abraço pra todos vocês. E até a próxima. Valeu! Tchau. Tchau.